Os mission trainers são dois simuladores avançados do Gripen e é extremamente importante para o piloto poder ter esses mission trainers para produzir cenários, produzir missões, tentar reproduzir o máximo possível o que ele vai fazer em voo. Então para a gente poder fazer o que nós vamos fazer em voo é extremamente importante. Lá a gente consegue dar o pause, dar o stop, parar, olhar, ler manuais, depois dar o play novamente e reproduzir novamente quantas vezes o piloto quiser aquela mesma missão, de modo que ele atinja o máximo possível a perfeição em qualquer que seja o cenário. A gente pode criar esse cenário de uma base, fazer um treinamento, um procedimento de pouso, um procedimento IFR, a gente pode treinar sem mesmo nunca ter ido até aquela base. Um exemplo é o planejamento das missões que ocorrerão na Cruzex. Então a gente consegue reproduzir todo o cenário, criar alvos, criar todo o ambiente complexo igual será a Cruzex e poder treinar todos os pilotos antes de irem para Natal. O mission trainer, que desde 2022 é usado tanto para a formação dos pilotos de Gripen quanto para treinamento dos voos operacionais, permite a inclusão de alguns elementos táticos, como uma aeronave de transporte, uma aeronave de caça, uma aeronave para reabastecimento em voo e assim podemos fazer um treinamento simulado virtual com alto grau de realidade. Então o piloto ele consegue antever alguns erros, corrigi-los a tempo e aproveitar o máximo que ele pode durante o voo real. Isso para a gente, para o piloto, para o primeiro GDA, para a Força Aérea traz um ganho muito grande, coisa que quem não tem esse tipo de capacidade, obviamente os custos vão ser mais elevados e o piloto vai estar menos preparado durante aquela surtida. Música 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 Música